Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Gê do canal Encanador Chaparro e eu dou vocês pra um vídeo rápido, porque muita gente vem falando o quê? Jean! Depois desse pet, o Pense voltou ao FIFA 16! Agora só tem gente correndo, só tem gente jogando no Pense! Pense! E eu, como sou uma pessoa que gosta de procurar as coisas, não gosto de dar uma resposta vaga, eu fui atrás. Eu fui atrás, a maioria das pessoas me dizia que na demo, comparando com o jogo agora, do jeito que está depois do pet, o jogo está muito mais rápido e não sei o quê. Então eu fui fazer um teste, é um teste simples, é um teste rápido, porque o que eles estão chorando é Pense, quer dizer que a velocidade do jogo mudou. Então o que eu fiz? Eu baixei o demo de novo, baixei o demo do FIFA 16 de novo e comparei, fiz duas cenas iguais praticamente no jogo, peguei o Bale, corri do começo da área do meu time até o começo da área adversária e corri com o Bale tanto na demo quanto no jogo normal, os dois jogos estão contra o Barcelona, os dois jogos estão no iniciante, na dificuldade mais fácil. Tem um pouquinho ali, óbvio que tem uma coisinha de diferente do outro, porque não dá para recriar 100% fiel o mesmo lance, mas é praticamente igual. Então eu fiz isso, comparei nos dois e agora a gente vai ver, vamos ter uma resposta científica, entre aspas, aqui, para ver se o jogo realmente tem mais Pense agora ou se tinha o mesmo Pense que tem na demo. Será? Tchau, tchau. Então galera, eu, a minha visão baseado nessas imagens é que não mudou nada, o que o Pense em si está o mesmo, isso não mudou, você pode ver ali, os caras começam no mesmo ponto de partida e eles terminam praticamente ao mesmo tempo no ponto de saída, né cara, eles começam no ponto A, que é lá perto da área do goleiro dele e terminam no ponto B, que é lá perto da área do goleiro adversário. E é praticamente no mesmo tempo, eles não tiveram quase nenhuma aí interrupção no caminho da corrida deles, foi uma corrida bem reta. E é isso que eu queria mostrar para vocês, tá pessoal? Então, para mim, a minha conclusão aqui desse trecho aí que eu mostrei para vocês, dessa comparação, é que não, o Pense não mudou. Mas daí, vai de vocês também, eu não sei o que vocês querem falar, depende se eles viram alguma coisa diferente do que eu vi, não sei. Deixem aí nos comentários que eu souber a opinião de vocês, a minha opinião continua a mesma do que era antes, antes mesmo de eu fazer esse teste, eu não achava que o Pense tinha mudado, para mim o Pense não mudou. E agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham vendo esse teste aí, será que mudou, não mudou? Deixem nos comentários aí para eu saber a opinião de vocês, também não esqueçam de deixar aquele monte de joinha, para a gente ter o maior número de opiniões possível, para a gente conseguir entender mais ou menos como é que a galera está pensando do jogo. E é isso aí, tá, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que eu traga mais vídeos assim, se você gostou, deixe nos comentários. É isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e até mais!